Maria Inês segura ao colo o filho Zacarias, de quatro meses, minutos depois de terem saído de Círculo Gimo, num barco com motor das Forças Armadas Moçambicanas. A chuva não para no sul de Moçambique e as cheias submergiram a única ponte. A gente não vai ficar aqui, esperar a morte não. Não é outra maneira, porque se a gente ficar lá do outro lado, podemos morrer afogados por água e já assim não dá. Melhor a gente fugir ainda há tempo. Aqui tinha que criar uma ponte grande. Tem uma ponte, mas já está fechada com água. Tinha que criar uma ponte grande, grande mesmo por cima. Sempre acontece, só que dessa vez já é demais. Dessa vez já é demais, é cheio muito. É cheio muito, já aqui não está difícil. Porque ano passado aconteceu isso mesmo, só que não estava tão cheio como este ano. A corrente do rio Umbeluzi é forte, mas mesmo quem tem medo da travessia não tem outro remédio para ter acesso ao essencial. Temos que comprar comida, não há cobre. Tem que comprar comida? Sim. E mais? Tem trabalho também deste lado? Sim. E o barco é seguro? Sim. Não tem medo? Sim, mas não há cobre. Tem medo? Sim, mas não há cobre. Pode ter medo, é de fazer como? Porque em casa é lá. A sua casa é lá, não é? Sim. Noutro local, a força da água está bem visível. Já alguém tentou passar aqui? É seguro aqui? Não, não, não. Não dá para chegar. A situação é complicada em muitos bairros precários dos subúrbios de Maputo, assim como em zonas rurais das províncias de Inhambane e Gaza. Estima-se que haja milhares de casas de construção tradicional inundadas, além de estradas locais e pequenas pontes submersas ou com circulação condicionada. ... ... ... ... ... Obrigado.